E aí está, Sá, sucesso pra vocês, é sempre muito legal. Começa hoje o Festival de Dança Santa Catarina, outra opção bacana, programação que vai até domingo. A Dani Secom vai trazer detalhes agora. Oi, Dani! Pois é, Polito, a partir de hoje à noite, muita dança, muita cultura vem aqui pra Santa Catarina, pra Florianópolis, aqui no Teatro do SIC, Teatro Ademir Rosa, com a 14ª edição do Festival Santa Catarina Dança. Muita dança, com certeza, né? Como eu disse, cultura, muita música também. Nesses quatro dias aí de eventos, né? Esse evento que vai até domingo, é a 14ª edição, e que reúne muitas apresentações, sendo referência, inclusive, pro mundo da dança, não só aqui em Santa Catarina, como também no Brasil. Quem tá comigo é a Rosângela, ela que é uma das fundadoras e também coordenadora do festival. Rosângela, o que as pessoas podem esperar encontrar aqui a partir de hoje à noite? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. As pessoas vão encontrar aqui, a partir de hoje, um grande espetáculo. Depois de dois anos, né? Devido à pandemia, estamos voltando aos palcos, esperançosos, felizes, comemorando e celebrando a arte, o mundo da arte e da dança. Vamos encontrar aqui vários estilos de dança, grupos de todo o Brasil, grupos e companhias muito fortes, mas também grupos e projetos sociais carentes. O festival tem como meta a inclusão. Então, em todos os dias do evento, foram incluídos grupos e projetos sociais, como a Fucas, Unidos do Mocotó, Morros da Caixa. Além de estar participando de forma totalmente gratuita, eles também ganham ingressos para os seus familiares estarem se prestigiando. Quando a gente foi levar os ingressos nas comunidades, alguns pais muito felizes e contentes falaram que nunca tinham vindo ao teatro, ao SIC. E isso nos gratificou bastante, porque além de estar com companhias de alto nível, porque o festival, ele dá uma premiação muito grande em dinheiro, para os grupos que competem, também a gente consegue inserir os grupos e projetos sociais, porque nem muitos têm acesso a essa parte da arte em si. Então, é gratificante para todos nós o evento. Como é que vai funcionar a noite de abertura e como quem está em casa pode participar do festival até domingo? Então, a noite de abertura hoje, como eu falei, a gente inclui grupos e projetos sociais. E quem vai abrir o evento hoje é o primeiro grupo, Holodun, fora de Salvador. É o grupo que é coordenado pelo André Franco. Ele vai fazer a abertura do evento com a sua companhia. Se chama Holodun Sul, um projeto muito bonito dentro de Florianópolis. Vai fazer a abertura e hoje é a noite da competição Kids. São os pequenininhos competindo e o estilo livre. O estilo livre engloba vários estilos. Então, misturam o balé clássico com o hip hop. Então, os jurados hoje, a banca vai estar analisando esses estilos. Amanhã já é um outro estilo, que é balé clássico e danças populares. Sábado é a noite de jazz, muito forte. E domingo a gente finaliza com contemporâneo e danças urbanas. Para quem quiser participar, adquirir ingresso, como é que funciona? Os ingressos estão sendo vendidos online pela Floripa Ticket. Mas aqui no teatro, a partir das 8 horas da manhã, também estão vendidos de forma física. Então, quem quiser comprar ingresso, tem ingresso. Pode vir. Vai ser uma grande oportunidade, um grande reencontro nos palcos da dança. E a gente fica muito feliz em estar retornando, depois de uma época tão difícil que a gente passou. É o momento de celebrar. Obrigada, Rosângela. Uma boa tarde. Fica o convite, né, Polito, para quem está em casa, que curte a dança, que quer ver Santa Catarina dançar também, para vir até aqui no SIC em Florianópolis. Obrigada, Rosângela.